Amigo de Carlos Emanuel, abandonou a homossexualidade e aceitou a Jesus. Vocês se lembram que quando Carlos Emanuel abandonou a sua vida passada da ex-Ketilares, ele foi muito julgado por essa amizade que ele continuou com o seu amigo Mikaelson, porque ele também tinha a mesma vida que a Ketilares tinha. Carlos Emanuel chegou a fazer um vídeo esclarecendo que ele não iria se afastar do seu amigo, que ele continuaria amigo dele, cada um entendendo o seu lado. Mas olha que coisa linda que aconteceu. O amigo de Carlos Emanuel abandonou a sua prática da homossexualidade e aceitou a Jesus. Acredite, este é o evangelho de poder que regenera, transforma e faz do homem uma nova criatura. As últimas peças de roupa que havia rechazes. Muita gente comentou, Mikaelson, por que você não deu para quem estava precisando? Por que não fez uma voação? Por que não doou? Aquilo que não serve para mim, não serve para o próximo. Eu jamais iria passar para o próximo, aquilo que me prejudicou, aquilo que exigiu minha alma. Essas peças de roupa eu usava no mundo que eu conhecia, no mundo que eu aceitava para mim. No qual hoje eu tenho um entendimento que era um mundo totalmente limiteiro de ilusões, de dores. Um mundo em que eu postava um story sorrindo, um story dançando, um story bebendo. E no meu interior, ali no meu quarto, eu estava sofrendo, chorando, com dores, que só Deus preencheu. Está com mais de um mês que eu não aceitei Jesus, Ele que me aceitou. Porque a gente somos tão falhos, a gente não serve para nada. E a graça dEle me alcançou, porque somos todos pecadores. E Ele todos os dias está estendendo as mãos dEle para nos perdoar, para que a gente tenha sido uma pessoa melhor a cada dia. E aqui estou eu hoje, para falar para vocês que a graça dEle me alcançou e a graça dEle também pode te alcançar. Isso depende de você, de você dar um passo para Jesus Cristo, para Ele trabalhar sobre a sua vida. Hoje eu desejo que você venha ter um encontro com Jesus Cristo, que você peça. Porque Deus é tão educado que Ele espera a gente abrir a porta para Ele entrar. O inimigo não, o inimigo já vai entrando com tudo. E Deus, Ele espera pacientemente você abrir a porta da sua casa para Ele entrar e fazer uma ordenação.